Olá pessoal, olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, venho aqui hoje nessa live tão especial com a nossa dramaturga Lígia Souza para fazer uma videoaula com vocês, uma videoaula chamada O Teatro no Papel. Primeiramente eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, tem aí embaixo um sininho, clica no sininho, se inscreve no canal, canal de SESI Cultura Paraná. E vamos falar um pouco de teatro, vamos falar um pouco de dramaturgia, vou chamar aqui a Lígia Souza e apresentar ela para vocês. Boa tarde, oi Lucas, tudo bem? Tudo de você? Essa é a Lígia, Lígia Souza é dramaturga, roteirista, pesquisadora, é doutora em artes cênicas pela USP e mestre em literatura pela UFPR, coordena o Núcleo de Dramaturgia do SESI Paraná e é idealizadora da La Letre Espaço de Criação. É autora de Penélope, O Nome das Coisas, Outros Sons e da websérie Aqui. Tudo isso, Lígia? A gente rebola um pouquinho para fazer o que a gente ama, né? Aí a gente vai fazendo. Luca, antes de tudo, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. A gente estava ansioso para fazer as ações do Núcleo de Dramaturgia esse ano, porque é um ano super atípico. Então, mesmo que agora, em dezembro, que bom que a gente conseguiu se organizar, organizar os lançamentos dos materiais, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já teve uma live ontem. E, enfim, não podia deixar de aproveitar a oportunidade para a gente conversar um pouco sobre dramaturgia de fato, né? Para mim é um espaço importante, como dramaturga, como pesquisadora, como professora de dramaturgia. Acho importante a gente sempre nutrir o espaço do Núcleo de Dramaturgia, que é tão importante para Curitiba e para o Brasil. É, eu acho que em nome do SESI também, Lígia, a gente só tem a agradecer o teu trabalho dentro do Núcleo, é super importante. Desde ali, junto com a Grace, que começou junto com Grace e Márcia, até agora que você assume o Núcleo de Dramaturgia, segundo ano, né? Muito importante, importante para o Estado do Paraná, acho que importante para a criação de dramaturgia dentro. Eu coloco o Núcleo dentro de uma criação nacional, a gente atende a regionalizar, né? Botar só para o Paraná, não acho que seja. Acho que tem artistas que fizeram parte do Núcleo, que já têm seus trabalhos sendo exibidos fora do Estado. Então, é de uma importância nacional. Muito obrigado pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento dentro do Núcleo. E acho que agora é a tua oficina mesmo. Eu vou dar uma saídinha. Eva. E você assuma. Eva, Lucan, obrigada. Obrigada pela parceria sempre. Lucan, Ana Zetola, a equipe toda, a gerência de cultura, todo mundo super disposto a fazer acontecer. Obrigada, Lucan. Volta daqui a pouquinho. Volta, só me chamar que eu volto. Beijão. Beijo. Gente, boa tarde. Que bom que a gente está juntinho aqui. Vamos aproveitar esse tempinho para a gente conversar sobre dramaturgia, que é a minha paixão. E espero tocar vocês, poder trocar um pouquinho as referências dos materiais todos. A ideia é que eu fale um pouquinho sobre uma pesquisa específica que eu estou desenvolvendo sobre publicação de dramaturgia. mas eu vou pedir que qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aí no chat qualquer pergunta ou para eu desenvolver alguma temática que eu tenha passado de maneira mais superficial. Peço que vocês coloquem no chat, porque depois o Lucan vai me ajudar e a gente vai tentar responder todas as dúvidas e comentários de vocês todos e todas. Então, vamos lá. O teatro no papel. Bem, na verdade, o teatro no papel é um desejo de pesquisa de pós-doc, que ainda não comecei, mas um desejo muito latente desde o ano passado. Então, estou fazendo esse levantamento para pensar um pouco de publicação de dramaturgia no Brasil. E essa necessidade de pensar a publicação de dramaturgia vem também da minha pesquisa de doutorado. Então, é importante falar um pouquinho sobre a pesquisa de doutorado, porque é parte dela. No doutorado, eu estudei um dramaturgo francês que se chama Valère Novarinat. Ele está vivo, produzindo, considerado um dos maiores dramaturgos na França na atualidade. E no doutorado, eu pude até a França acompanhar o trabalho dele e me deparei com um material que a gente não tem produzido ainda no Brasil, não tem traduzido no Brasil ainda, e achei muito interessante o material. Porque, pelo seguinte, o Novarinat, ele divide a obra dele em três tipos de textos. Ele diz que ele tem alguns textos que são reflexivos, que é o que a gente tem mais no Brasil, carta aos atores, diante da palavra, esses textos todos, ele pensa muito sobre o trabalho como dramaturgo, o trabalho com as palavras. Aí depois ele tem o que ele chama de dramaturgias propriamente ditas, que são textos teatrais. Então, a gente tem Vocês que Habitam o Tempo, Ateliê Voador, enfim, isso é o que a gente tem no Brasil, traduzido pela maravilhosa da Angela Leite Lopes, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, por fim, um material que a gente não tem traduzido no Brasil, que ele chama de Romance Subdialogado ou Poesia em Ato ou Teatro Utópico. Eu acho ótimo esse nome de teatro utópico, porque diz muito sobre esse tipo de dramaturgia que ele vai produzindo. Por exemplo, um dos teatros utópicos que ele escreve se chama Le Drame de la Vie, O Drama da Vida. E é uma publicação desse tamanho, que tem mais de 2.587 personagens. Então, é um texto só que vai acontecendo ali na publicação. E isso é muito legal para a gente pensar essa ideia de um teatro utópico. Ou seja, esse teatro, necessariamente, ele só vai acontecer na leitura. Ele só vai acontecer nisso que a gente vai falar um pouquinho depois, que é o Teatro da Mente. Então, o que o Novariná faz com esse teatro utópico? Ele publicou o Drame de la Vie, tem alguns outros textos que ele publicou como Teatro Utópico. E daí ele pega essa dramaturgia grande e ele vai retirando pedaços, partes dessa dramaturgia e vai, então, montando essas dramaturgias em trechos menores. e o que ele faz depois que ele encena esses trechos? Ele republica. Então, a gente tem lá o Drame de la Vie, mas a gente vai ter todas as outras peças que ele fez a partir do Drame de la Vie. Por exemplo, que é La Chère de l'Homme, que é a carne do homem, vou dizer só em português. A Loteria Pierrot, A Refeição, O Penúltimo dos Homens, O Jardim do Reconhecimento, O Equilíbrio da Cruz. Então, são cinco dramaturgias, cinco peças que ele retirou dessa publicação maior que é La Chère de l'Homme. Então, é muito curioso porque a gente fica pensando como que a gente, então, pode, eu como pesquisadora, fiquei pensando como é que a gente vai, de alguma maneira, categorizar essas dramaturgias antes e depois da encenação. as duas são dramaturgias, as duas não são dramaturgias, o que a operação de republicar essas dramaturgias impõe para a leitura de dramaturgia, né? Se a gente tem uma dramaturgia que foi publicada enquanto um teatro utópico e uma dramaturgia que é republicada em pedacinhos depois já com esse acontecimento do teatro. E achei muito curioso pensar essas publicações de dramaturgia a partir de um mesmo material. E daí nisso fui de cabeça pensando quais são as possibilidades da gente pensar o papel como um suporte de teatro, né? Isso que ele vai dizer como um teatro utópico, um teatro que está acontecendo ali só no livro, de que maneira a gente pode pensar outras possibilidades dentro das publicações de teatro, pensar essa potencialidade de leitura, de fazer teatro através da leitura. Bem, e aí no ano passado a Mariana Delphine que é uma editora incrível, assim, ela faz um trabalho muito legal, ela me convidou para escrever um texto para esse caderno aqui que se chama Dramaturgia Zoom que é a partir de um evento que o Sesc Ipiranga faz em São Paulo só sobre dramaturgia. Então, esse ano passado teve o Dramaturgias 2 e foi lançado o ano passado esse caderno em relação a Dramaturgias 1. Então, nesse caderno tem um percurso que eu vou falando um pouco mais sobre as experiências de publicação de dramaturgia no Brasil. Quem quiser ter acesso acho que ainda está disponível no Sesc. Bem, e daí a minha reflexão parte um pouco dessa necessidade da gente perceber o que a gente pode pensar de publicação de dramaturgia para além desse formato que é rubrica e fala rubrica e fala rubrica como uma indicação cênica e a fala como isso que faz a dramaturgia caminhar de alguma maneira a fala dos personagens e daí fiz um levantamento principalmente nesse texto que eu falo ali no Sesc do Sesc Ipiranga sobre dramaturgias no Brasil que vão explodir expandir um pouco esse formato de rubrica e fala o problema não é necessariamente o formato de rubrica e fala não quer dizer que se está nesse formato não está explorando a ideia de um teatro possível na leitura o que eu acho que de alguma maneira não colabora para a gente pensar dramaturgia no Brasil é a gente pensar o objeto livro de dramaturgia como uma memória do que foi no teatro como um registro do que foi do teatro porque daí a gente perde a potência do próprio livro é como se ele se tratasse um pouco mais de uma teoria ou de alguma necessidade histórica de dar conta do teatro que não é possível o teatro é da ordem do efêmero mas essa tentativa de fazer com que o livro seja só isso acaba diminuindo um pouco as potencialidades que a gente pode ter diante da leitura de uma dramaturgia então porque é que a gente entra numa livraria hoje a gente tem muito mais estantes de prosa e de poesia e a estante de dramaturgia normalmente está junto com teoria está junto com memória está junto com descrições sobre os trabalhos dos grupos eu acho que tem a ver um pouco com isso em como os próprios dramaturgos os próprios agentes do teatro vem a dramaturgia e eu acho que existe agora um movimento de transformação desse lugar da dramaturgia principalmente com algumas editoras que agora estão pensando e ficam um pé na necessidade de se publicar dramaturgia por exemplo a Javali que é uma editora lá de de Belo Horizonte e a Cobogó que é uma outra editora do Rio de Janeiro que não publica só a dramaturgia mas publica muita dramaturgia eu vou mostrar algum dos livros dessas duas editoras principalmente e daí pensando um pouco no histórico do teatro em relação a essa questão do livro eu acho que essa necessidade de ver o livro como um registro da cena vem um pouco também corroborando com uma maneira de alguma maneira com um estigma de que a gente não quer mais que o teatro seja o centro que o texto seja o centro do teatro então a gente tem ali até o teatro burguês um estigma de que o acontecimento teatral é a operação daquele texto em cena e depois com o advento do encenador quando a gente começa até ali com Antoine depois com Stanislavski e enfim com Brecht já essa profusão de pensadores que vão de artistas que vão pensar a cena a dramaturgia ela começa a ter um outro espaço de criação que não é o espaço mais que dita o que a cena tem que dizer então a gente começa a ter um movimento dos dramaturgos a pensar como é que eu vou não ditar o que a cena tem que fazer mas de alguma maneira provocar colaborar de alguma maneira sugerir o que a gente pode operar na cena sendo mais um elemento junto com a luz com o cenário com a própria presença do ator então essa estigma da dramaturgia como registro parte dessa necessidade de preservar esse lugar da cena como um lugar próprio do teatro mas se a gente pensar uma outra possibilidade a gente pensa bem já que o texto do teatro ele não é mais isso que encaminha o texto teatral por que a gente não pode pensar então o texto do teatro como algo potente possível de uma potência em si na leitura porque se a gente for pensar mesmo os processos criativos como que um diretor de alguma maneira se interessa pelo texto ele se interessa a partir da leitura então antes disso antes de tudo antes de vê-lo encenado na cena o texto de dramaturgia ele tem que acontecer de alguma maneira na leitura e daí para pensar isso de como esse texto pode acontecer na leitura eu quero resgatar algumas questões que advêm principalmente dessa noção de performatividade o que a gente pensa em relação a performatividade quando a gente fala de teatro e quando a gente fala de literatura por exemplo quando a gente fala de teatro eu vou trazer aqui a teoria dessa figura que eu gosto muito que é o Pouso um Thor então ele tem esse livro foi editado pela Cobogó há muitos anos acho que já tem algumas outras edições se chama performance recepção e leitura mas principalmente esse outro livro aqui que é introdução à poesia oral que usa um Thor ele vai fazer um trabalho incrível de recuperar dentro da literatura essa noção de que toda escrita necessariamente parte de uma oralidade de um acontecimento oral então o que que ele vai nos dizer ali dentro das pesquisas que ele fez principalmente em relação à poesia medieval e depois ele foi avançando ao longo dos anos que necessariamente todas as línguas elas têm a sua oralidade e não necessariamente a sua escritura então a gente tem essa ideia de que isso que a gente escreve isso que a gente fala parte desse acontecimento que é um corpo um corpo produzindo som e não necessariamente uma mão e uma cabeça produzindo uma palavra no papel então todas as línguas todas as palavras elas têm em sua gênese em sua origem uma corporalidade que é inaugura isso tem muito a ver com o que o o Novariná vai dizer também sobre o que é uma palavra para ele uma palavra é algo que surge aqui do diafragma que sobe pelos tubos até encontrar algum buraco buraco do corpo então de alguma maneira isso transforma a nossa relação com a própria ideia de palavra a palavra não é mais algo que a gente pensa que a gente está aqui na ordem do racional e que a gente transporta para o papel quando a gente vai falar de dramaturgia principalmente mas daí o Zuntor vai dizer da literatura como um todo a gente tem que trazer essa ideia de que a palavra ela é sim um acontecimento do corpo e daí é legal a gente pensar nisso deixa eu ver aqui nas minhas nas minhas anotações porque a gente a gente começa a transformar um pouco esse estigma de que a performatividade se dá necessariamente através da presença que é coabitar o público e os atores quando a gente fala é quando o processo de produção de uma obra e de recepção de uma obra se dão ao mesmo tempo isso é o que a gente pensa como performance mas para a gente pensar o advento do livro eu gosto muito de trazer um citar um trechinho de um artigo da Giuseppe Ferral que ela vai trazer uma imagem que é o seguinte imagina só o teatro está vazio a gente tem ali no palco alguns alguns objetos de cena e uma luz que fecha em foco em algum dos objetos mas não tem ninguém em cena e o público entra nesse espaço e vê essa cena ela pergunta há ali performatividade verdade ou não quando a gente entra no início do espetáculo não tem nenhum corpo ali agindo a gente só tem o público em relação a esses objetos e daí no desenvolvimento do artigo a Giuseppe Ferral vai dizer que sim que de alguma maneira a gente encontra sim uma performatividade porque a gente entende que já teve um corpo que operou que realizou um trabalho nesses objetos na localização desses objetos na construção dessa luz e tudo mais então eu fico pensando como é que a gente pode transportar essa reflexão da Giuseppe Ferral pra gente pensar o livro de dramaturgia porque de fato o que a gente tem ali nas palavras do papel é um corpo que através de uma operação primeira de oralidade que é entender a palavra como algo que tem que ser dito que tem que ser falado vem com o seu corpo inteiro e produz uma dramaturgia que também é da ordem de uma produção física que tem um corpo que tem dedo que tem olho que vem tudo junto então de alguma maneira essa reflexão da Giuseppe Ferral ela traz pra gente uma dinâmica de pensar as palavras no papel como algo tão performativo como um cenário antes do ator chegar entende? isso são são questões que a gente pode pensar paralelamente em relação à existência de um corpo e daí eu penso vou trazer alguns alguns outros exemplos que é por exemplo quando a gente tem ali no poema do navio negreiro do Castro Alves a gente tem o poema que foi escrito né ele é difundido através do papel através do livro mas tem uma performance linda que se vocês colocarem no Youtube vocês vão ter acesso que é do Caetano Veloso com a Maria Betânia declamando o navio negreiro durante um show e daí só na declamação e na leitura desse poema a gente vai percebendo que há uma musicalidade uma oralidade intrínseca nas palavras né essa ideia de que a prosódia opera pra além de algo que a gente possa construir no corpo posteriormente então quando a gente tem a frase ali final que a brisa do Brasil beija e balança a própria frase traz em si uma musicalidade uma oralidade uma forma de ser dita que está nas palavras então como é que a gente pode pensar esse corpo que produz essa oralidade e que já está dentro das palavras que foram escolhidas pelo poeta e que daí o Caetano e a Betânia deixam isso muito mais evidente deixam isso de maneira muito mais potente e pulsante então a gente começa a ver ali nesse exemplo que há uma performatividade uma oralidade inclusive na maneira com que a gente elenca as palavras né a gente já tem um corpo operando ali simplesmente porque o Castro Alves escolheu essas palavras que a brisa do Brasil beija e balança então de alguma maneira essa oralidade já está ali na construção da frase já está operando ali naquela forma de construção e daí fico pensando a partir desse exemplo que vem da prosódia alguns outros exemplos por exemplo nesse livretinho aqui incrível que é do Pierre Alferri ele vai falar de um teatro de papel mas nesse texto é muito legal porque ele vai falar sobre um teatro tipográfico e ele vai usar basicamente o livro que é um cubo de dê um lance de dados do Mallarmé para falar um pouco sobre como a operação que o Mallarmé faz com as palavras naquele papel quando ele coloca uma palavra aqui outra palavra aqui outra palavra aqui a gente tem que pensar que essa operação do Mallarmé ela é fundadora de algo que a gente vai ter depois que é a poesia concreta como é que isso que o Mallarmé faz no papel de alguma maneira vai também inaugurar isso que a gente diz que é uma cenografia da voz que é uma voz que ela vai que a partir desses espaços em branco a partir desse desenho na página a voz ela vai montando algum acontecimento alguma experiência que tenha a ver com o modo de falar tem a ver com a musicalidade não tem a ver só necessariamente com o significado daquelas palavras mas sim qual é a musicalidade qual é o silêncio qual é o ritmo que elas impõem à medida em que elas são distribuídas no papel se a gente estivesse numa aula mesmo presencial talvez a gente ia aqui de alguma maneira compartilhar projetar esses poemas do Mallarmé do lance de dados do livro lance de dados pra gente pensar como é que esses espaços em brancos fazem com que a gente se coloque dentro do texto também como leitor como é que a gente impõe a nossa respiração naquele impõe não como é que a gente joga com aquele texto e nos coloca a gente se coloca a nossa respiração o nosso corpo junto com aquele poema do Mallarmé e daí tem uma frase muito legal do do Nova Rinat que ele vai dizer que a operação de leitura necessariamente é uma operação similar a operação do ator e da atriz o Nova Rinat vai dizer que quando a gente lê um texto a gente está emprestando o nosso sopro e que é basicamente isso que os atores e as atrizes fazem e eu acho isso muito bonito porque mesmo essa ideia de que a gente está lendo em voz baixa ou a gente está lendo silenciosamente tem uma voz que opera na nossa mente tem essa ideia de uma sonoridade de um corpo que diz que opera na nossa mente o Mallarmé mesmo vai dizer sobre uma espécie de um teatro mental que é esse teatro que acontece na nossa mente que vai muito ao encontro desse teatro tópico do Nova Rinat que é tão potente quanto um teatro materializado é isso que o Mallarmé vai dizer um pouco o quanto isso que a gente imagina quando a gente está lendo uma dramaturgia esse teatro que a gente constrói ele é tão performativo quanto um teatro cênico porque esse teatro ele de alguma maneira precisa disso que a gente entende que é um corpo que é a respiração que é a música das palavras a gente não tem dramaturgia sem pensar corpo a gente não tem palavra sem pensar que isso foi dito de alguma maneira no início na gênese da palavra não existe nenhuma língua que seja só escrita e que não tenha moralidade isso é muito importante para a gente perceber esse lugar do corpo na palavra a palavra é corpo a palavra é voz uma coisa muito legal que o Alferri vai dizer aqui no início do teatro de um teatro de papel ele vai trazer um pouco dessa ideia de que maneira a dramaturgia ela começa a dialogar com um teatro que é totalmente autônomo da palavra a gente tem 10 milhões de experiências de um teatro que não precisa mais da palavra não precisa mais da oralidade para acontecer então o Alferri começa dizendo assim sobre por exemplo um dramaturgo que não queria que o teatro dele fosse materializado na cena e que daí ele coloca na primeira rubrica que essa peça acontece debaixo da água e daí isso é incrível porque isso já desmonta qualquer necessidade de representação desse texto se alguém for montar esse teatro que acontece debaixo da água vai ter que existir uma outra operação uma operação de recriação uma operação de inauguração da relação entre a cena e o texto aí gosto muito trazendo em diálogo com o que o Alferri fala aqui no teatro de papel uma frase do Rainer Miller que é um dramaturgo alemão ele diz o seguinte acho basicamente que a literatura existe para opor resistência ao teatro só quando um teatro não pode ser representado da forma como o teatro existe é que ele é produtivo para o teatro ou interessante então essa ideia de opor resistência ao teatro como é que a dramaturgia opõe resistência ao teatro é uma maneira muito interessante da gente pensar o quanto o quanto isso pode ser potente o quanto isso pode propor outras possibilidades de entendimento do que é a dramaturgia vai muito ao encontro dessa ideia de um teatro de um teatro que acontece debaixo da água ou enfim por exemplo o Rainer Miller tem rubricas que são tipo nesse momento passam cadáveres e pedaços de cadáveres boiando pela cena então isso de alguma maneira vai também através da rubrica propondo outras relações entre a dramaturgia e a cena que não é mais aquela relação de registro que eu estava dizendo no início quando a gente pensa que o texto teatral publicado ele tem que dar conta de algo que foi a cena de algo que aconteceu no teatro disso que é efêmero e que a gente não tem mais como de fato reconstruir então quando a gente se liberta desse estigma de representação a própria dramaturgia ela tem de alguma maneira ela abre um campo de possibilidades que pode muito bem ser potente na leitura ser materializada na leitura e nesse teatro mental que o Malarmi vai dizer tá eu pulei uma parte aqui meio sem querer mas enfim vamos aqui nos fluxos todos do acontecimento da aula quando a gente fala de dramaturgia e quando a gente pensa que não necessariamente mais a gente tem essa estrutura de rubrica e fala como uma estrutura do gênero dramático né quando a gente explode essas noções seja pelo pelos acontecimentos das falas ou seja pelas rubricas ou pela ausência de rubrica a gente também tá indo ao encontro de todo um movimento literário em que os limites entre os gêneros eles não importam muito mais né eles não não são de alguma maneira interessantes para para o desenvolvimento das obras aí eu queria trazer só alguns exemplos aqui para a gente pensar o quanto explodir essa esses formatos do gênero são importantes para a gente pensar também a dramaturgia aí vou trazer essa obra que eu sou completamente apaixonada e enlouquecida por ela que é deixa eu achar aqui o trecho correto que é Ulisses do James Joyce que na verdade é um romance que inaugura o modernismo na literatura né ele é considerado o maior romance moderno a gente vai ter aqui dentro do Ulisses do James Joyce uma diferença de estrutura de capítulo que é muito interessante então se por exemplo no início a gente tem aqui essa estrutura que a gente pode identificar como uma estrutura uma estrutura de romance né uma estrutura de prosa a gente vai ter por exemplo no capítulo 16 que é o Circle a gente vai ter uma estrutura completamente dialogada então a gente vai ter aqui as falas e as rubricas do personagem um capítulo inteiro desse romance que é construído a partir dos parâmetros disso que a gente acredita que seja dramaturgia então a gente já tem dentro da literatura 10 milhões de exemplos que explodem essa esses estigmas né vou trazer outro exemplo aqui que é agora de um brasileiro do Nuno Ramos que é o Adeus Cavalo esse livro é muito legal porque ele traz a situação de um ator que está prestes a entrar em cena mas esse livro ele tem 15 capítulos e só o primeiro e o último capítulo tem essa estrutura que é essa estrutura que a gente pensa de romance que é uma estrutura de prosa de narrativa todos os outros todos os outros capítulos eles são construídos a partir de falas e rubricas desse ator que está em cena e quando a gente vai olhar a ficha catalográfica desse livro está escrito lá romance brasileiro então aí vou trazer um outro romance aí agora já pensando um pouco a relação entre a poesia e aí o romance também esse livro super bonito da Aline Bay que é o peso do pássaro morto que ela vai trazer a estrutura do livro assim né mas na operação do verso então é bem interessante a gente pensar que que de alguma maneira esses limites do que a gente entende que sejam sejam os gêneros acabam nos servindo muito pouco porque o que nos interessa é o quanto essa materialidade esse texto ele pode nos trazer potencialidades para esse acontecimento que é a leitura então como é que a gente pode pensar essa dramaturgia também como material extremamente potente para a leitura que seja a leitura de um diretor que vai montá-la daqui a pouco a leitura de um ator que está ali prestes a dizer isso em cena seja a leitura de alguém que comprou esse livro e quer sentar ali na poltrona e quer ter um uma relação de uma relação de fruição mesmo assim potente na leitura então quanto a gente pode expandir as nossas possibilidades dentro dessa estrutura do papel gente estamos todos juntos e juntas se vocês tiverem alguma pergunta alguma observação já podem colocando aí no chat que a gente vai tentar responder daqui a pouco tá então assim dei uma resumida grande a partir desses pensamentos um pouco mais teóricos sobre essa ideia de teatro no papel mas queria resumir pensando um pouco como é que a gente pensa essa performatividade o livro em performance a partir de três possibilidades a gente pode pensar o livro em performance primeiro como um resultado de um ato performativo né por exemplo quanto a gente pode enquanto dramaturgo se colocar exercícios proposições que altere o nosso estado corporal e que faça com que a escrita venha de um outro lugar que não esse lugar que a gente tá acostumado que é o lugar mais racional né que nos foi ensinado que escrever tem que ter uma série de regrinhas muito organizadinhas assim né muito da ordem do pensamento muito mental então como é que a gente quebra esse estigma do mental nos colocando em espaços performativos né como a gente pode por exemplo criar um programa de performance né a lá Eleonora Fabião e esse programa de performance ser um dispositivo pra uma outra escrita como é que a gente pode pensar a Flanerri ou a deriva né esses espaços de caminhada pela cidade pelo né como é que a gente ativa o nosso olhar a partir da caminhada e o quanto isso esse ato físico de caminhar pela cidade ela pode alterar a nossa escrita né e o quanto o resultado dessa escrita é uma escrita performativa aí por outro lado a gente pode pensar não só o livro em performance como o ato de escrever em performance mas também o próprio resultado no papel como algo performativo então por exemplo como é que a gente pode pensar a construção de uma outra oralidade que necessariamente nos pede enquanto leitores uma outra dinâmica de fala uma outra dinâmica de vocalidade diante desse texto né o Nova Rinat faz isso o tempo todo não interessa pra ele muito o desenvolvimento de uma narrativa e mais o quanto essas palavras provocam uma performatividade ali no papel né o quanto provoca uma outra sonoridade uma outra forma desse texto ser dito mas também a gente pode ver e eu vou dar um monte de exemplos daqui a pouco o quanto o papel dialoga por exemplo com o Mallarmé o quanto a gente tem essa performatividade no papel que são as palavras ocupando esse espaço do papel não vou me alongar muito nisso porque a gente vai ver vários livros daqui a pouquinho que falam que abordam que desenvolvem essa questão da escritura performativa e por fim a gente pode pensar o livro em performance porque necessariamente o livro ele ele nos pede enquanto leitores uma operação física que seja uma operação de virar a página eu vou falar de um livro da Grace passou daqui a pouco que seja uma operação de virar a página que coloque o nosso corpo na relação com esse papel seja essa ideia de que o nosso corpo está operando junto com o livro então se eu estou deitada lendo eu vou ter uma relação com esse texto se eu estou em pé no ônibus lendo esse mesmo texto eu tenho uma outra relação com ele se eu estou desconfortável se eu estou confortável se eu estou com dor de cabeça se eu estou com dor de estômago então o quanto o próprio corpo do leitor ele se projeta dentro da obra também e o quanto isso vai alterando esse estatuto do texto então necessariamente o texto o livro ele é performativo também por essa relação corporal que o leitor tem com a materialidade com esse objeto livro então para falar um pouco sobre esses livros que são que são performativos no papel vou trazer alguns exemplos agora tá tem um livro que foi publicado pela Cobogó eu não tenho esse livro mas a primeira dramaturgia da Grace passou que se chama Por Elise e eu acho muito legal essa dramaturgia porque a Grace ela nos contou eu fiz uma oficina com a Grace há muitos anos e ela contou que o Por Elise ela escreveu o texto em sala de ensaio então ela também era atriz do espetáculo e à medida em que eles iam improvisando e criando o texto eles estavam também fazendo um trabalho corporal com o Taichi Chuan então de alguma maneira os movimentos do Taichi Chuan que estavam ali na preparação física dos atores entraram de maneira assim muito potente dentro do espetáculo então pra ela era como se o texto também dialogasse com esse tipo de corpo de performance de qualidade de movimento que o Taichi Chuan desenvolve na sua prática e daí ela falou bem quando eu fui publicar essa dramaturgia eu não queria colocar a Grace falando não queria colocar os atores tem que fazer uma um trabalho corporal um treinamento físico de Taichi Chuan para fazer essa peça e ao invés de fazer isso ela escreveu uma rubrica muito bonita que eu vou ler pra vocês agora porque eu acho sensacional a rubrica diz o seguinte a peça não começou o ator que interpreta o personagem funcionário entra em cena em silêncio ele inicia uma sequência de movimentos de Taichi Chuan sim Taichi Chuan essa palavra tão chinesa já reparou no quanto são suaves e leves e harmônicos esses movimentos e na quietude concentrada já percebeu que quem os executa parece estar dando um profundo mergulho no ar particular no ar tão particular repara viu como parecem gestos de lagoa são movimentos que possuem a sabedoria da calma e do equilíbrio que os homens buscam o equilíbrio que se busca ter nas situações todas na morte na vida em frente a uma criança há um infarto no coração enfim essa maneira como ela constrói essa rubrica inicial de Porelise nos impõe nos convida nos sugere uma maneira também de ler esse texto a gente acaba que a gente entra nesses movimentos a gente está aqui lendo e esses movimentos internos acontecem da gente dentro da gente então é como se um imaginário que ela é materializado no ambiente do espetáculo de alguma maneira opera dentro do leitor então acho isso incrível o quanto a própria rubrica quando ela não quer mais ditar a cena ela se propõe uma operação performativa dentro do texto e quero trazer um outro exemplo que eu gosto muito que é do meu parceiro Pablito Cookers nesse texto que é um solo dele que se chama O Arquipélago que foi montado pela súbita companhia de teatro quando o Pablito foi publicar o texto foi muito legal porque a gente estava falando sobre a publicação porque eu fiz uma colaboração na construção do espetáculo dramaturgicamente falando e a primeira rubrica estava assim o texto fala sobre as vivências do Pablito é um texto muito pessoal e a primeira frase do texto é eu não quero falar sobre mim e daí o tempo todo ele joga nesse texto entre relações de um personagem que ele cria mas que na verdade é ele mesmo e o Pablito tinha uma primeira rubrica que era o ator entra em cena e fala e daí quando a gente estava pensando a publicação eu olhei e falei Pablito mas essa rubrica me parece tão artificial diante da intimidade que você propõe no seu texto diante do trabalho que é tão da ordem do pessoal também das vivências do ator e daí conversando com o Pablito a gente chegou a essa rubrica que engaja o leitor na leitura a primeira rubrica é eu entro em cena e falo e quando a gente faz essa operação de tirar essa ideia de quem de que é um ator que está dizendo e na verdade quem está dizendo é o próprio autor a gente transforma a relação com a leitura então quando a gente diz eu entro em cena e falo eu como leitor me coloco nesse lugar de que eu estou falando então o que vem adiante é como se esse leitor emprestasse o sopro para essas palavras e eu me engajo na leitura de outra maneira de outra forma tem o mesmo exemplo nessa mesma série de peças que foram produzidas pela súbita desse livrinho da Janaína que é Mulher Como Você Se Chama e a Jana ela tem uma relação bem ritual assim com esse texto com esse espetáculo ela começa ela fala muito sobre o silenciamento de uma série de mulheres que não são que não ganham o nome não dão nome às suas às suas realizações acaba que sempre um homem nomeia essa realização essa realização acaba sendo de um homem e ela no início do espetáculo ela tenta se comunicar com essas mulheres que são de nacionalidades muito distintas e daí ela começa no espetáculo a falar sonoramente com essas mulheres de acordo com a sonoridade de uma série de línguas ela não ela não fala exatamente ela fez uma pesquisa sonora dessas dessas oralidades dessas línguas e daí no espetáculo ela joga com essas sonoridades ela não construiu necessariamente um texto que ela traduziu e daí quando ela foi escrever a rubrica inicial ela também escreveu uma rubrica que era bem descritiva a atriz fala uma sonoridade parecida com as línguas tais 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 e tais e daí quando eu fui conversar com a Jana sobre a publicação eu falei Jana como é que você diz esse texto se você diz esse texto ele tem uma sonoridade e se ele tem uma sonoridade mesmo que ele não tenha uma tradução literal ele é possível de ser escrito então como é que você escreve esse som que você diz no início do espetáculo e daí a Jana fez esse exercício que é um exercício muito bonito de tentativa de escritura de uma língua que ela não sabe falar a partir dessa dessa operação de oralidade mesmo isso ficou muito interessante porque eu enquanto leitora eu não vou ler uma indicação não vou imaginar como seriam essas sonoridades eu vou de fato viver essas sonoridades né então eu vou ler aqui como se eu tivesse de fato dizendo essas palavras e daí o ritual se faz né na leitura o ritual se faz isso é muito interessante dentro da dramaturgia da da Jana também agora quero trazer outras outros exemplos que é o quanto a gente pode pensar dialogando com o Mallarmé a própria palavra como uma uma composição vocal então como é que quando a gente opera em relações como a gente tem aqui no Rapsínio da Angélica Kaufmann como é que eu leio um texto que necessariamente tá em negrito ou ele tá ai tá péssimo aqui pra mostrar pra vocês ou ele tá em negrito ou ele tá em itálico ou ele tá em caixa alta isso altera a minha relação vocal com o texto entende então isso impõe um outro tipo de corpo quando eu leio essas palavras né quando eu leio tanto em voz alta quanto silenciosamente isso necessariamente me proporciona uma outra relação com o texto é e daí agora falando sobre as relações com o papel a gente vai ter aqui também com essa maravilhosa que é a Sarah Kane é esse pensamento sobre sobre o espaço do papel deixa eu achar aqui aqui o espaço do papel como uma operação de palavras né de ocupar o espaço do papel aqui é o Psicose 448 da Sarah Kane tá tudo em inglês é o original dela mas também pensando na ocupação dessas palavras no papel pra dar conta de uma mente que tá operando né de uma mente que é uma mente muito específica que é a mente da própria Sarah Kane assim agora vou trazer outras duas possibilidades de pensar o teatro no papel que eu gosto muito que é esse livro maravilhoso que daí agora sim tô falando da Javali que é uma editora de Belo Horizonte muito interessante que só publica dramaturgia daí no Vaga Carne que é esse texto da Grace o texto é cheio de silêncios e o que é legal da publicação é que ao invés da gente ter uma rubrica que diz silêncio a gente tem o silêncio operando na página então a gente tem ali uma frase que é a seguinte sua carne pequena insuportável escuta e me larga escuta essa frase com todos os sons então é aqui tá dizendo e daí a gente tem essa operação aqui no livro então o que a Grace tá propondo aqui no livro é ao invés da gente entender que tem um silêncio naquele momento ela faz a gente viver esse silêncio à medida em que a gente vira as páginas mas a gente tem um tempo de silêncio até chegar à próxima frase então é uma diferença o quanto a gente tem de fato uma performance do tempo uma performance do acontecimento enquanto a gente tá lendo o livro a gente não tá só imaginando né o que era o teatro ou imaginando como é aquele cenário ou não a gente tá de fato vivendo esse silêncio junto com a Grace isso é muito interessante aí vou trazer agora um livrinho da La Letra que é minha editora a gente acabou de publicar o Aqui que é um texto meu também com a súbita companhia de teatro e que de repente a gente tem dentro do livro um pedaço em que a página tá necessariamente ela tá ela precisa ser cortada entende pra que a gente possa fruir desse material que tá dentro da página né então são duas páginas aqui dentro do livro que pede que pede uma operação física do leitor né que pede aqui tem mais uma né tem até indicação com a tesourinha aqui que pede que o corpo opere nesse texto pra que o acontecimento dessa dramaturgia de fato aconteça então são são dois exemplos assim do quanto a gente pode pensar também o papel como um suporte de de performatividade de corpo dentro do texto aí quero trazer alguns exemplos bem interessantes aqui vou trazer esse exemplo super bonito que é o Jardim que é do Léo Moreira que é um dramaturgo da IATO companhia de teatro e daí tem o que é importante dizer sobre esse espetáculo vou mostrar essa foto aqui ó nesse espetáculo a gente tem o público dividido é um público em U e e o público tá dividido em três eles constroem um muro de papel de de caixa de de papelão dividindo o público em três então o público tem um público aqui à direita um público à esquerda e o público frontal peraí só um instantinho Jubinha é coisas de de aula em casa acontece isso né a gente tem o público à esquerda à direita e o central e eles eles constroem os atores um muro que divide a plateia em três e acontecem três cenas ao mesmo tempo então eu enquanto espectadora tô aqui assistindo uma cena mas tô ouvindo as outras duas cenas que invadem de alguma maneira a cena que eu estou vendo ao longo do espetáculo eles vão retirando algumas caixas e a gente consegue ver também uns pedacinhos das outras cenas que estão acontecendo ali nos outros espaços então existe uma invasão nesse texto primeiro nesse texto que a gente tá escutando existe uma invasão das outras cenas dentro desse primeiro texto e quando o Léo vai publicar esse texto ele faz algo muito interessante que é ele coloca o texto que seria o texto em primeiro plano de maneira mais evidente e a gente tem aqui isso aqui é uma impressão tá gente de uma maneira bem mais clarinha desse texto que fica ecoando das outras cenas então a gente vai ter aqui necessariamente um diálogo com a cena que não diz o que a cena era mas nos provoca a vivenciar aquilo que a cena era é uma operação muito diferente não é uma operação de registro é uma operação de transposição do dispositivo que foi que foi criado no espetáculo isso é muito interessante porque a gente fica ali enquanto leitor no mesmo estranhamento não no mesmo mas em algo um pouco que dialoga com o estranhamento que a gente tem quando a gente assiste o espetáculo isso é muito interessante vou trazer aqui outra experiência também que vai pensar essa relação com a cena que é a publicação de insetos que é um texto do Jobilac que foi montado pela companhia dos atores o que aconteceu o Jô escreveu uma versão quando o texto foi montado eles fizeram uma série de alterações então as cenas foram pra frente pra trás criaram algumas cenas retiraram algumas cenas então o que acontece nessa publicação que é da da Cobogó que é essa editora do Rio bem interessante é que a gente vai ter aqui por exemplo o nome das cenas são o nome de insetos então a gente tem aqui desse lado a versão do Jobilac e desse lado a versão que foi encenada então enquanto a gente tem aqui o Jô dizendo que na legenda 6 varejeira 1 e varejeira 2 a gente tem essa cena a gente vai ter ali na parte que é do espetáculo a gente vai ter varejeira 1 e varejeira 2 foram exterminadas ou seja a gente tem essa ideia de que a cena não aconteceu no espetáculo mas está aqui o registro de que a cena foi criada pelo pelo Jobilac tá gente um minutinho pronto sem barulhos estranhos acontecendo durante a aula então a gente tem essas duas operações que são as operações tanto do dramaturgo e também a operação do que esse texto aconteceu na montagem acho bem interessante a gente pensar nisso tá e daí a gente vai ter uma série de operações de textos que eu acho muito legal a gente pensar que são textos que necessariamente necessariamente eles pensam a sua criação no papel tem um texto que se chama French Fries que foi escrito para o livro ou seja ele nunca foi montado e ele ganhou uma série de prêmios de design porque os dramaturgos tentaram recriar de fato o texto como um espaço cênico então à medida em que o texto vai caminhando isso quer dizer no espaço da página quer dizer que o ator saiu desse ponto e foi até esse ponto e o texto caminha dentro da página então é muito interessante também esse livro se vocês colocarem na internet é bem fácil de encontrar que trabalha o espaço da página como um espaço possível de produção de texto tá eu queria mostrar para vocês esse livro aqui que é do Maçã que ele fez uma operação similar quando ele estava pensando a relação entre imagem e palavra ele fotografou as cenas do espetáculo da cantora careca do Ionesco e ele foi montando dessa maneira um livro da relação das fotografias com o texto então a gente tem ali cena a cena o que estava acontecendo junto com o texto da cantora careca então como é que a gente pode pensar também essas performances aqui olha só como é que as falas são divididas eu acho muito divertido como é que a gente pode pensar essas performances do acontecimento teatral dentro dos livros né bem mostrei alguns exemplos tem tantos outros aqui é só uma parte dessa pesquisa que estou desenvolvendo para a gente pensar o quanto oralidade o quanto o corpo necessariamente tem tem o seu lugar de fundação na palavra né o quanto a gente vê a palavra como um lugar a palavra ela é necessariamente uma produção do corpo e o quanto esses exemplos todos que eu que eu dei aqui para vocês são de alguma maneira alguns exemplos de textos que evocam esse lugar da palavra que evocam esse lugar do acontecimento como 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 algo possível né para o acontecimento da leitura o quanto a gente vê corpo no livro o quanto a gente vê o corpo na dramaturgia o quanto a gente vê corpo na leitura bem gente eu acho que é isso o Lucan está me pedindo para repetir o nome desse livro aqui então é a cantora careca deixa eu achar a capa aqui é a cantora careca do Maçã que é uma figura um artista bem importante francês que fez essa operação da relação entre a imagem e a palavra tá eu falei bem pouco mas a gente a maioria a maioria não existe um universo bem rico dentro de uma pesquisa de pesquisa sobre livros de artista que estão um pouco mais vinculadas às artes visuais então por exemplo esse livro do Maçã eu tive acesso quando eu fiz uma participei de uma aula de livro de artista esse livro French Fries que vai pensar o ator caminhando na página a partir das palavras também é um exemplo de livro de artista e o quanto a gente enquanto dramaturgo às vezes não tem muito acesso a essas experimentações quantas vezes a gente fica muito vinculado a essa estrutura de que dramaturgia é necessariamente rubrica e fala acho que é isso Luca você quer me ajudar aqui pra ver se tem algum comentário se tem alguma pergunta se não a gente vai finalizando minha pessoal se quiserem perguntar alguma coisa esse é o momento eu também estou aqui com um livro aproveitei pra pegar ali que é o resultado de finalização do núcleo de artes visuais de 2018 se eu não me engano ele tem todos os espaços do SESI esse livro tem ele é um livro de artista eu acho o resultado desse livro super interessante ele brinca com visualidades também com com paisagens feitas através da escrita que são super interessantes é um livro que convida a gente pra um outro tipo de relação que tá além além de só uma leitura pra uma visitação super interessante projeto final aí bonito é o pessoal das artes visuais tem essa relação do livro como escultura também que eu acho muito interessante necessariamente o livro é um objeto manipulável e isso traz uma outra dimensão pro livro traz uma outra relação da gente com esse objeto não só de uma fruição mental de conteúdo mas também de uma fruição corporal de manipulação e de relação com o objeto que eu acho muito interessante e que acho que na dramaturgia a gente explora pouco e acho que nesse sentido que eu acho necessário esse tipo da pesquisa dessas outras experimentações que nos convidam a pensar a dramaturgia num campo muito mais expandido isso é muito curioso porque o teatro é uma arte do corpo também também é uma arte do corpo eu como ator quando eu pego um trabalho como esse eu vou me provocar a outras coisas e esse trabalho esse tipo de não sei se é um tipo de dramaturgia mas essa forma de escrever de provocar através de visualidades e de outras características ela provoca outras transformações no corpo do ator outras relações que vão reverberar na cena querendo ou não isso é muito interessante é aquilo que o Rainer Miller diz necessariamente um teatro um teatro tem que se fundar um novo teatro para dar conta dessa outra dramaturgia assim né é uma relação de mão dupla assim né via dupla é isso Ligia eu coloquei uma perguntinha aqui da Lucinaide Pinheiro querida Ligia eu queria ouvir mais da sua reflexão e pesquisa sobre a relação entre interpretação performance e texto teatral da perspectiva do ator ai posso falar umas bobagens aqui é isso assim eu pesquisei por muitos anos a obra do Valerio Novariná e o Novariná é essa figura que vai pensar que o teatro acontece no corpo do ator então ele pensa apesar de ser uma figura que escreve muito que entende várias questões da palavra no teatro ele entende que essa palavra ela é operação no corpo do ator ela é algo da relação com o ator então é muito interessante porque isso acaba modificando toda a relação que a gente tem com a dramaturgia e com a interpretação porque quando a gente pensa que é o corpo que opera isso nos coloca numa outra relação com a palavra então necessariamente não necessariamente a palavra tem que ser bendita nesse sentido de que todo mundo tem que escutar ou que a interpretação tem que dar conta disso que o texto está falando né às vezes a operação é justamente você brincar e propor outras corporalidades outras oralidades na relação com esse texto assim né então para além do que isso quer dizer de um entendimento racional quando a gente vai para a operação da sonoridade por exemplo isso modifica a nossa relação completa com o corpo né porque isso tem a ver com som isso tem a ver com respiração e quando a gente modifica a nossa respiração necessariamente a gente está modificando o nosso próprio corpo né nossa relação com o corpo assim então acho muito possível a gente pensar dramaturgia pensar palavra a partir de uma perspectiva do ator né o Novarinay ele vai dizer isso que de alguma maneira ele escreve ele fala de um teatro dos ouvidos então é como se ele tivesse o tempo todo escutando essas palavras serenditas quando ele escreve e isso é muito interessante porque isso traz uma noção de que tem um ator operando aqui na escuta o tempo todo enquanto a gente está escrevendo isso é muito isso é muito interessante também e proveitoso para ambos os lados né e libertador tanto para o dramaturgo quanto para o ator não sei se respondi Lucinaide mas tentei comentar algumas coisas sobre isso que você colocou Lucas você está com o microfone mutado aquele momento acho que é isso né alguém tem mais alguma pergunta pessoal aproveitem a gente a partir da sua fala deu vontade de participar do núcleo ai Sandra a gente está louco para voltar né Luca estamos aqui muito querendo muito e já pensando num novo formato do núcleo de dramaturge a partir do ano que vem também né como é que a gente dialoga com essa experiência louca que foi 2020 a gente quer muito também é isso então pessoal sem mais perguntas alguém tem tem alguma coisinha se não tiver a gente encerra Ligia é isso acho que sim e também assim deixo o canal super aberto de interlocução de troca seja nas redes sociais pode me procurar me escrever que a gente continua né Luca se tiver alguma coisinha entrar em contato ali pelo SESI Cultura a gente está aqui super aberto e disponível para continuar o diálogo é isso acabou então fechamos Ligia essa maravilhosa eba obrigada Lúcia pelo espaço a participação imagina a gente que agradece todo o SESI Cultura agradece você foi incrível estar junto com você nessa videoaula espero que seja a primeira de muitas que a gente vai fazer ao vivo presencial online seja onde for vamos estar aí sempre propondo outras formas de discutir de conversar sobre teatro dramaturgia arte estamos aí estamos muito juntos e juntas valeu minha querida foi um prazer gente obrigado pela presença não se esqueçam de se inscrever no canal do SESI Cultura tem um sininho ali embaixo por favor se inscrevam e hoje hoje a noite tem uma live também né Ligia faz a propaganda aí por favor isso agora a gente já engata num convite super especial que é já que a gente está falando de livro de dramaturgia aqui ficamos uma hora falando sobre isso a gente vai ter hoje a noite o lançamento de cinco dramaturgias que foram produzidas no núcleo de dramaturgia do ano passado de 2019 então a gente vai fazer um bate-papo com cinco dramaturgos que participaram então quem não conhece o núcleo acho que é legal também para escutá-los para falar um pouco sobre a experiência do núcleo como foi passar pela experiência e também para conhecer também um pouquinho a dramaturgia deles o livreto foi editado pela Laletri que é a minha editora de publicação de dramaturgia também e a gente vai lançar hoje vai estar disponível para a gente a gente a distribuição é gratuita viu gente isso é um livreto gratuito mas a gente coloca lá no site da Laletri envio para todo o Brasil aí você paga só o frete são cinco dramaturgias hoje a gente vai lançar o primeiro o primeiro livreto que é do Val Val Salles que é o Hérnia uma dramaturgia bem interessante bem pulsante e daí a gente vai fazer o lançamento de um livreto por mês que daí dá tempo vocês leem o primeiro dá tempo de ler o segundo dá tempo de ler o terceiro assim então hoje às 20 horas aqui no canal do SESI Cultura também tá joia muito obrigado Lígia muito obrigado a todos imagina querido obrigado a você pelo espaço um beijo até a noite até a noite pessoal até mais até mais tchau tchau